Fala galera, sou Guilherme Trinidade, você está no canal RTF, você que já acompanha e gosta do nosso conteúdo aqui do canal RTF e fica por dentro de tudo, nós estamos com um novo objetivo, que é fazer o centro de treinamento da Box School. Por que o centro de treinamento Box School? Você deve ter notado que nós estamos um pouco desestruturados em relação antigamente com os locais que nós gravávamos nos nossos vídeos, para agora. Para suprir isso e ainda para receber vocês aqui na nossa estrutura, para que você possa vir visitar e treinar junto conosco aqui na Box School, nós estamos lançando o nosso Apoia-se, onde você vai poder contribuir para a realização da Box School. Então para viabilizar isso, nós criamos algumas faixas de contribuições aqui no Apoia-se e você vai poder estar garantindo a sua graduação, já que está na moda, né? Vamos entrar nesse ritmo também. Brincadeira, galera. Mas você vai poder começar contribuindo como um White Belt, ou seja, apenas uma faixa branca contribuindo com apenas R$2. Para você que é um cara mais safo, já tem um pouquinho mais de conhecimento, você que é um faixa azul, você pode contribuir com R$5, você vai ser um Blue Belt e você vai poder participar do Hangout aqui do canal RTF, onde vamos fazer em espaços quinzenais, quando tivermos 25 participantes, 25 graduados, vamos estar dando início aos Hangouts, fazer nosso bate-papo ao vivo, apenas com a galera que participa do nosso Apoia-se. E ainda, a todas as compras que você fizer no site da loja Box School, você já vai estar automaticamente concorrendo a produtos exclusivos da loja. Mensalmente, nós vamos estar sorteando para a galera que efetuou compras na loja Box School e que está graduada, produtos exclusivos especialmente para vocês. Você que já tem um pouco mais de experiência, já está no nível intermediário, você é um faixa roxa, você é o Purple Belt e pode te contribuir com a quantidade de R$10. Exatamente, com a contribuição de R$10, além dos benefícios anteriores, você vai ter acesso a um pacote de vídeos exclusivos apenas para graduados a partir da faixa roxa. Ou seja, a partir dos Purple Belt, vai ter acesso a vídeos exclusivos, fechados, apenas para essa galera, com assuntos diferentes que não estarão disponíveis para as outras pessoas no canal RTF. E para você que já tem aquela experiência, aquela estrada, já tem aquele condicionamento a mais e pode te contribuir com a quantia de R$20, você se encaixa como um Brown Belt. Você é um faixa marrom, casca grossa. Além de todos os benefícios que já falamos anteriormente, você ainda ganha a partir do terceiro mês de contribuição a carteirinha exclusiva de membro do Box School Club. Com isso aqui, você ganha desconto exclusivo na loja Box School. Isso mesmo, e ainda pode participar do nosso novo quadro no canal RTF, que é o RTF Analisa, onde você vai estar produzindo, fazendo vídeos seus, treinando, fazendo treino da sua modalidade, boxe, Muay Thai. E você vai mandar para nós, e nós vamos analisar o seu treino, e vamos comentar e tentar passar o máximo de dicas possíveis, para que você possa evoluir no seu treino, participando desse quadro, direto no canal RTF. E você, casca grossa, que tem chão já abatido pela frente, e pode contribuir com a quantia de R$50, você se encaixa como um faixa preta, você é o Black Belt. Além de toda essa infinidade de vantagens que nós já comentamos até aqui, você pode vir nos visitar nas estruturas da Box School e canal RTF. Conhecer o nosso estúdio de gravação, conhecer o nosso centro de treinamento, e participar tanto de possíveis gravações, como também de treinamento, aqui na Box School. E a partir do terceiro mês de contribuição como Black Belt, você ainda leva para casa um Boxing Home Kit. Um kit de equipamentos para que você possa fazer um treino na sua casa. Isso mesmo, atendendo um pedido de muita gente aqui no canal RTF, que não tem saco de pancada, que não tem isso, não tem aqui. Acabaram sem as desculpas. Participando como Black Belt, você vai levar para casa, a partir do terceiro mês de contribuição, o Boxing Home Kit que estamos desenvolvendo para vocês. Para você participar, é muito simples, é muito fácil. É só você acessar o link na descrição deste vídeo, apoia.se barra clube Box School. E para tornar este projeto realidade, nós estipulamos como meta inicial R$1.000,00, para que possamos providenciar a locação de lugar, para que possamos fazer a estrutura da Box School, estruturar esse ambiente com ringue, sacos de pancada, tatame. Tudo o que a gente precisa para oferecer o melhor conteúdo para vocês, que você possa vir nos visitar e encontrar o melhor conteúdo de estrutura de treinamento físico e treinamento técnico. Então é isso aí galera, eu vou ficando por aqui. Realmente conto com a ajuda de todos vocês que assistem o canal RTF, que gostam do nosso trabalho e querem ver mais com melhor qualidade. Eu conto com a ajuda de vocês, para que a gente possa estar oferecendo o melhor para vocês. Qualquer quantidade, qualquer valor é muito importante. Não tem desculpa para você não contribuir. Conto com a ajuda de vocês, cola comigo que é sucesso. Até a próxima.